E aí, ó, você reclama, reclama, reclama e fica muito chato, cara! E aí, João? Tudo bem, João? Por que você e o Gordinho não sou assim também? Leandro, o Gordinho não faz nem live! Se eu chegar no Gordinho e falar pra ele, você vai fazer live até meia-noite! Tá maluco? O Gordinho não faz live! Quando ele faz, filho, eu deixo ele viver! Aquele momento único, aquele momento histórico! Porque eu sei que pra acontecer isso de novo, vai ser uma raridade! Então, quando ele abre live, meu filho, eu nem ligo de eu dormir sozinha! Ao contrário do que vocês pensam que eu fico falando pra ele não abrir live! Se tem uma pessoa que mais enche o saco desse filho da puta, é eu pra fazer live! Eu pedindo pra ele fazer live! Eu pedindo pra ele fazer live! Eu pedindo pra ele!